Já começou. Começamos a gravar, então. Boa tarde, criançada, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o vídeo para sermos bons amigos. Boa tarde, criançada, como vai? Muito bem! Todo mundo bem aí? Tudo? Tudo certinho? É. Vamos fazer a chamada do Joia. Vamos começar a fazer a nossa chamada, então, tá? Certo? Agora todo mundo desliga o seu microfone, cuida para não desligar o dos amigos, o da prof, e aí a gente vai começar a chamada para começar a aula, tá? Hoje é só uma aula, né? Só de linguagens. Depois vocês têm artes, né? Então tá. Então vamos começar. O Arthur não está. A Ayla também não. O Enzo Machado também não. Enzo Rodrigo também não. Vamos dar, assim, um oi para eles, que eles depois vão ver o nosso vídeo. Oi, gente, que não está com a aula. Oi, Enzo. Oi, Enzo. Oi, Enzo. Oi, Enzo. Oi, Enzo. Tá bom, agora vamos continuar. Gael? 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 Presente. A Giovana? Não está aí. Daqui a pouco ela chega. Chega. O Ian. Tem alguém chegando. Ian? Cadê o Ian? Ah, está aí. Sim. Igor? Presente. 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 Presente diferente esse, Igor. Oi, Laís. Tudo bom? Isabela? Não chegou ainda. Ó, vamos ver se não é ela que está chegando. Laura Mauer. Kauai? Acho que o Kauai não veio hoje, né? Presente. Ah, está aí o Kauai. Laís? 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 Já vi que a Laís está aí. Laura Machado. Ah, é a Laura Mauer que chegou, né, Laura? Tudo bom, Laura? Tudo? Laura Machado não chegou ainda? Ainda não? A Laura Mauer? Só dá para... Ah, dá para dizer presente. A Luísa? Presente. A Maite? Desligar o microfone. Presente. Não dá para desligar todos os microfones, se eu desligo o meu também. Maite? Presente. Maria Luísa? Presente. Maia? Presente, professora. Miguel Rocha? Presente, professora. Miguel Taline? Presente. Raíssa? Presente. Você tem um colégio doido, né? Raíssa? Eu, que ele quer... Presente, já respondi. Bom. Tomás? Presente. Vicente Japur? Presente. Vicente Silva? Presente. Presente. Vicente, quiete, quiete. Presente, prof. E o Benjamim, que não veio, né? Vamos ver se alguém chegou aí que a prof já tinha chamado. Deixa a prof ver. Vamos ver. Não. Então, tá. Vamos começar a nossa aulinha hoje, então. Ah, Laura Machado que chegou. Bem que eu tinha visto que tinha alguém. Tudo bom, Laura Machado? Sim. Deixa a prof te dar a presença aqui que tu chegou. Então, tá. Ó. A folhinha que a gente... A folhinha que nós vamos trabalhar hoje é essa aqui, ó. Tá? Todo mundo pega essa folhinha. Todo mundo tem? Pega a folhinha. E já podemos escrever o nome, ó. O nome de vocês escreve ali. Vicente Silva, Vicente Japur, Vicente Ketker, tem que escrever o sobrenome. Miguel Taline, Miguel Rocha também, tá? Não esquece. A prof eu escrevi Raíssa Camila. É. As Lauras também tem que escrever o sobrenome, tá bom? Então, tá. Escreve o nome e depois a data. Tá bom? Vocês estão enxergando a data bem no meu quadro? Eu já escrevi dois. Ó, vou botar mais pertinho o quadro, pra vocês enxergarem melhor a data. Tá dando pra ver? Não. Não tá dando pra ver? Então, deixa a prof arrumar. Assim dá? Dá. Então. Eu liguei. Deixa a prof chegar mais pra frente um pouquinho. Então, nessa atividade aí, escrevam a data, tá? O seu nome. Quem já escreveu, espera um pouquinho. Fala, Raíssa. Já escrevi, tô com sono. Tá bom. Depois da aula, tu dorme um pouquinho, então, antes da aula de artes. Acordei muito cedo. É? Depois dorme um pouquinho, então, dá tempo. Até a aula de artes, né? Dá tempo de dormir um pouquinho. Terminei. Tá bom. Ó, é o seu nome e a data, tá? Tudo bem aí, Igor? Ô, prof. Oi. Eu posso falar uma coisa rapidinho sobre o microfone? Pode, Raíssa. Depois desliga o teu, tá? A prof pode desligar os dos colegas, mas a gente não pode desligar o da prof. Isso. Mas sabe por que a prof não tá desligando de vocês? Porque eu quero que vocês aprendam a ligar e desligar. Eu posso desligar o de vocês. Mas a prof quer que vocês comecem a aprender também, né? É bom. Eu já tô craque. É. Craque, já. O prof, eu sei que aparece o nome de quem desliga na tela, mas pode aparecer, mas pode ser que a pessoa tenha feito sem querer. A prof já entendeu isso, Raíssa. Todo mundo já entendeu, né? Ninguém tá muito craque, assim, nessas coisas, né? Às vezes a gente faz alguma coisa que não sabe, né? Uma época que dá coisa. Só não pode desligar por querer, assim, né? Daí não é legal. Tá? Mas a prof pode desligar se a prof quiser. O de vocês, né? Deu? Todo mundo já escreveu a data? O nome? Tudo certo? Positivo? Quem escreveu? Sim. Muito bem. Muito bom. Todo mundo escreveu. Maria Luísa escreveu? Não vi teu dedinho. Ah, agora vi. Então tá bom. Então, olha só. Nessa atividade aqui... Oi. Oi. Terminou. Quem quer falar? Eu, prof. Eu terminei. Ah, tá bom. Ó. Tudo bem? Terminou também? Gael também terminou? É isso? Tá certo. Muito bom. Ó, essa atividade aqui tem vários brinquedos, né? Ó, tem vários brinquedos e a gente vai precisar escrever a letra que inicia o nome de cada brinquedo. Então, primeiro a prof vai perguntar para uma pessoa, tá? Então, quem a prof perguntar, daí responde. Os outros não, certo? Então, vamos lá. Ó, vou perguntar para... Deixa eu ver quem. Miguel Tallini. Com que letra que começa o brinquedo Ioiô? I. I. Muito bem. Então, todo mundo lá escrevendo a letra I no quadrinho do lado do Ioiô. A letra I é o quê? Que tipo de letra que ela é? Vamos ver quem lembra. Fala, Laís. É o risquinho. É o risquinho. Mas como é que a gente chama essas letras que fazem parte desse grupo da letra I? A gente está trabalhando... Profe, é vogal. 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 Muito bem. Então, ó. O Ioiô é a letra I. Pode ser só assim ou pode ser com pinguim. Tá? Do lado do Ioiô, quem vai falar para a profe... Ó. Do lado do Ioiô, quem vai falar para a profe é o Vicente Kettke. É o pião. O que letra é? P. É P. É P. Letra P. Muito bem. Ó. Então, lá do ladinho, vamos escrever a letra P. Olha o que a profe vai perguntar agora para outra pessoa. Ó. Raíssa, diz para a profe uma outra coisa que comece com a letra P. Só Raíssa. Tá? Peru. Peru. Muito bem, Raíssa. Vou perguntar para outra pessoa. Deixa eu ver para quem. Para Maria Luíza. Outra coisa que comece com a letra I. I. Tá? O iogurte. Iogurte. Tá bom. Agora eu vou chamar a Maia. Maia. A Maia vai falar o nome que letra começa o aviãozinho. Maia. Letra A. Letra A. Muito bem. E agora eu vou... Fechando o microfone da Pro. A Laura Machado agora vai falar para a profe. Outra coisa que comece com a letra A. Não saiu. Profe, como tem outras crianças com o microfone aberto, fica aparecendo a imagem das outras crianças e a gente não consegue ver as figuras. Ah, tá. Tem gente com o microfone aberto. Vamos desligar, por favor. Quem está com o microfone aberto? Miguel Calini, desliga o microfone, por favor. Laura Machado, fala de novo. Águia. Águia. Muito bom. Ó, ainda tem gente com o microfone ligado. Então, eu vou ter que desligar, então. Vamos lá? Viu? Ó, a Laura Machado falou águia. E aqui é o aviãozinho, né? Avião. Do lado do avião, eu vou chamar agora a Laura Meuer. Fala para nós, ó, Laura Meuer. Que letra começa bola? B. B. Muito bem, Laura. Letra B. Responde para a profe e já desliga, tá? Letra B. Todo mundo faz aí. Vou chamar agora o Kawai. Vai dizer para a profe uma outra coisa que comece com a letra B de bola. Ó, Kawai. É que eu não escutei essa porra, porque tá travando. Ah, tá. Ó, Kawai. Diz uma outra palavra que comece com a letra B de bola. Ó. B. 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 A profe, alguém desligou meu microfone. Não, tá ligado, Kawai. Pode falar. Eu estava desligado? Tá, então fala. Com a letra B. Bruno. Bruno. Muito bem. Nome de uma pessoa. Bruno. Muito bom. Pode desligar agora, Kawai. Agora, deixa eu ver quem que eu vou chamar. O Gael. Gael. Boneca. Começa com que letra, Gael? B. B também. O de bola, né? De Bruno. Vou chamar outra pessoa para dizer outra palavra que comece com B. Vai ser o Tomás. Outra palavra que comece com B. Ó, bola, boneca. Vai tomar. Não sei. Sabe sim. Pensa um pouquinho. Ó. Posso ajudar o Tomás? Não, deixa ele pensar, Raíssa. Banho. Banho. Muito bom. Tomar banho. Muito bom. Banho começa com B. Muito bem. Agora, deixa eu ver quem. Vicente Silva. Cadê? Ó, tá ali. Vicente Silva. Tá aqui. Ó, Vicente. Do lado da boneca é um cachorrinho. Começa com que letra? Cachorrinho. Hã? C. C. Muito bem. Letra C. C. Todo mundo escrevendo aí, letra C. Agora, prof. De ligar o microfone da prof. É, já vi. Ah, Maria Luíza. Já falou, Maria Luíza? Não. Já falou, Maria Luíza? Não falou? Então, tu vai dizer, Maria Luíza. Outra palavrinha que começa com C, de cachorro. Ela falou iogurte. Ah, foi tu que falou iogurte, Maria? Sim. Tá. Então, vamos chamar outra. Depois eu chamo de novo. Laís, outra palavra que começa com C, de cachorro. Casa. Casa. Muito bom, Laís. Casa. Muito bem. Agora, deixa eu ver quem. A Maitê. Ó, Maitê. Outra palavra que comece com... A outra... A letra que começa com o olhinho. C. Letra C também. Muito bem. Ó, pode escrever. Letra C. Agora, o Igor. O Igor vai falar pra profe uma outra palavra que comece com a letra C. De coelho, de cachorro, de casa. Fala. Ela pensa que você não quer falar. Fala, querido. Eu tô escutando. Profe. Caderno. Ó, profe. Falou. Já falou. Ó, Raíssa, agora é a vez do Igor falar. Tu tem que esperar levantar o teu dedinho, tá? Levanta o dedinho e espera. Não pode sair falando. Falou junto com o Igor, a profe não ouviu. Espera. Posso falar? Pode falar? Pode falar. Caderno. Caderno. Muito bom, Igor. Isso mesmo. Caderno. O que que é, Raíssa? Pode falar agora. Ó, profe. Eu fiz certo. Raíssa, agora tu tem que esperar. Ó. Baixa tua folha e espera porque a profe tá chamando. Depois a profe vai olhar o teu, tá bom? Tem que aprender a esperar, tá, amiga? Desliga o teu microfone e espera um pouquinho. Muito bem. Já desligou, né? Agora, quem a profe não chamou ainda, deixa eu ver quem que eu não chamei ainda, o Miguel Rocha. Tá aí, Miguel Rocha? Tô. Tá. É que tá aparecendo só a tua fotinho, assim. Não tá aparecendo tu. Miguel Rocha. Ah, agora apareceu. Do lado do coelho, Miguel Rocha. O que que vocês querem escrever? Pode ser peixinho ou pode ser o linguado? Peixe. Peixe. Linguado. Tá. Quem quer fazer linguado, faz linguado. Que letra era linguado? Laís. Que letra é linguado? Linguado. L. De Laura, né? De Laís. Então, agora, o Miguel Rocha é peixe, né, Miguel? Que letra é, Miguel? P. P. Ó, então essa aqui, gente, ó. Vocês podem escolher. Ou escrevam o P do peixe, ou pode escrever, quem quiser, o L do linguado. Que é um personagem de desenho da Pequena Sereia, né? Não era Pequena Sereia? É? É tão triste. Tá bom? Agora eu vou chamar outra pessoa pra falar uma outra palavra que comece com a letra P. A Luísa. Não falou ainda, né, Luísa? Não, vou falar. Então fala. Comece com a letra L? P. De peixe. Pera. Pera. Muito bom. Quem é que não falou nada nessa atividade? Todos falaram? Kawaii falou. Maia falou. Todo mundo falou, né? Todo mundo falou? Taline falou? Sim, né? Tá, então agora, quem sabe. Agora eu vou perguntar pra quem sabe. Quem souber, vai levantar o dedinho e aí a prof chama pra falar. Não é pra sair falando, tá? Quem sabe uma outra palavra que comece com a letra L de linguado. Levanta o dedinho. Outra palavra com L de linguado. Laís. Ah, a Laís já saiu falando lá. Que fácil, né, Laís? Ah, muito bem. Ué, ninguém falava. É. Alguém quer falar? Alguma outra palavrinha com a L? Ó, Vicente. Eu quero. Ó, não é eu quero. É levanta o dedinho e a prof chama. Senão já liga o microfone, já todo mundo fala junto e ninguém se entende. Vicente Silva. Livro. 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 É. Miguel Taline. Lavanda. Lavanda. Maria Luíza. Leão. Leão. Muito bom. Quem mais? Kawai. Luca. Luca. Nome do amigo? Raíssa. Nome do meu amigo. Raíssa. Linda. Linda. Muito bem. Deixa eu ver quem mais, Tomás. Lupa. Lupa. De olhar pertinho, né? A Laura Machado. Depois a Laura Mewer. Laura Machado, primeiro. Laranja. Laranja. Laura Mewer. Laura. Laura. Limão. Limão. Maia. Luva. Luva. Gael. Língua. Língua. É? Sim. Tá, muito bom. Mais alguém? Quer falar com a Ellie? Tá, agora eu vou dizer uma outra. Vou dizer uma outra aqui, e aí quem quiser falar uma palavra que comece com essa letra, vai de novo levantar o seu dedinho e esperar para eu chamar, tá? E espera. E o coelho, pronto. Aí, Sá. O coelho é com a letra C, ó. Tá enxergando aqui? Então tá. Ah. Deixa eu pensar. Ah. Ah. Com a mesma letra do cachorro. Quem quer falar? Uma que a gente não tenha dito ainda. Vamos lá, quem mais? Vai, Raíssa. Cá. Já foi falado. Não pode ser uma que já falaram. Vicente, já pô. Cidade. Cidade, ó. Lembra que a letra C tem dois sons, ó. É o som do cá, do kawaii, ó. Aquele assim, ó. E o som do s. E quando é junto com o i, fica si. Muito bom. Kawaii. Tem a cerveja. Tem a cerveja. Cerveja. Tá bom, Kawaii. Mais alguém? Tomás. Carneiro. 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 Também. Laura Meuer. Laura Meuer. Cris. A prova não entendeu. Cris. 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 O nome de uma pessoa, né? Maite. Apelido, né? Carro. Carro. Igor. Muito bom. Igor. Cadeira. 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 Ela tá achando que você não quer falar. Cadeira. A prova viu. Cadeira. Cadeira. Muito bom. Mais alguém quer dizer com C? O Gael? Sim. Fala, Gael. Fala. Qual é a palavra que você quer falar? A gente falou agora C. C. Esqueceu. Esqueceu. Pronto. E eu vim de outra palavrinha. Eu lembrei. Pronto. Fala. Pronto. Pode falar, Gael. Cebola. Cebola. Muito bem. Pronto. A letra C com outro somzinho do S. Com E fica C também. A Raíssa tem que aprender a esperar, Raíssa. Não é ligar o microfone e dizer ô, 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 ô. É levantar o dedinho e esperar a tua vez, tá? Querida. Espera um pouquinho. Tem gente na tua frente. Vicente Silva. Caro. Caro? Assim? É uma coisa que é muito cara, isso? Entendi. Fala agora, Raíssa. Cega. 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 Tá. Quem mais? Agora, vou dizer outra palavrinha, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver qual... Ah, de peão. Levanta o dedinho e espera. Peão. Laís. Pato. Pato. Igor. Pente. 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 Muito bom. É pente? Pente. Tá. Raíssa. Pero. Já falou essa, Raíssa. Laura Meuer. Laura Meuer. Pente. 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 Pai Tomás Pena Maria Luísa, quer falar? Não Vamos ver quem mais lá em cima Luísa, não quer dizer nenhuma, Luísa? Eu já disse uma Mas pode dizer de novo Tem amigos dizendo de novo, pode dizer Só levantar o dedinho que a prof te chama Não quer? Com o P Não ouvi, Lu A Laís quer falar, pio Tu não quer falar, Luísa? Então tá, fala, Laís Passo Passo Fala, Vicente Chapur Piolho Piolho Muito bom Fala, Igor Portão 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 Pizza Oba Sexta-feira, dia de pizza Lembrou bem Deixa eu ver quem mais Miguel Talini Não falou nada ainda, Miguel Talini Vamos lá Vamos participar Com o P Ah, a mãe tá dando colinha Não vale Tem que pensar Não, professor Eu só falei o P Porque ele não tinha entendido Qual era a letra Ah, tá bom Não, mas pode ajudar sim Vai, Miguel Eu sei que ele tava distraído Tá bom Miguel, eu vi que ele tava bem longe Vai, Miguel Com o P De pato De pipa De pizza Prédio Prédio Muito bom Vicente, quer que falar? A pedra A pedra Pensei que era prédio Também podia ser prédio O prédio Fala Não tem Pedro Pedro Bom, Raíssa Pipoca Pipoca Kawai Deixa eu pensar Peixe Peixe Mais alguém? Maitê Pássaro Pássaro Muito bom Vicente Silva Esqueci Demorou tanto, né Vicente Que chegou a esquecer Muito bom Vicente, pensa aí Quando tu quiser falar Tu levanta o dedinho Que a prof te chama, tá? Podem então agora Começar a pintar os desenhos Bem caprichado Tá bom? Todo mundo pintando Todo mundo pintando agora o seu desenho Os desenhos Bem caprichadinho E vejam se vocês escreveram as letrinhas certas, tá? No lugarzinho certo Quer falar, Raíssa? Ah tá, pensei que tinha levantado o dedo Eu tô gostando da minha sovaça Ah, tá bom Tomás já pintou tudo, Tomás? Então vamos pintar, né? Onde é que tu vai? Tá fugindo, Tomás? Não, Maquinha Eu sei que tá mais lápis de escrever Ai, ai, ai Tem que saber, hein? São teus? Cada um tem que cuidar das suas coisas, né? Tem muito pouco Olha o que tem de lápis de cor Muito bom Quero ver esses desenhos bem bonitos Depois eu vou chamar pra mostrar, tá? Capricha Lembrando que quando a gente tá pintando o desenho A gente tá fazendo exercício com os dedinhos Pra letra da gente ficar bem certinha É bem bonita Por isso que a gente tem que pintar sempre Além de ficar bonito o desenho Também a gente faz exercício Quem quer falar? Miguel Rocha Miguel Rocha, fala Uma coisa que eu vou falar Uma coisa que eu começo com a letra A Ah, tá, pode falar Anaconda Anaconda É uma serpente? É? É Fala, Raíssa Fala, Raíssa Pode falar, Raíssa Eu vou falar Uma coisa com a letra A Pode falar Abelha Abelha Muito bom Alguém quer falar mais alguma letra Alguma palavra que comece com alguma dessas letras aqui Que a gente tá estudando Pode levantar o dedinho que a profe deixa falar Laís Mas vai pintando Bala 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 Que letra é, Laís? B B Muito bom Oi Oi Fala, Vicente Ketka Travou a tua imagem, Vicente Pode falar Ah, a profe tá ouvindo Eu sei Duas coisas com um B Então diga Que é da minha família Breno e Bárbara Ah, Bárbara é sua mamãe, né? Oi, Breno é meu irmão Ah, muito bom Terminou de pintar, Igor? Eu quero falar uma coisa Miguel Rocha Pode falar, Miguel Rocha Parmesão Parmesão O que é parmesão, Miguel Rocha? Vamos ver se tu sabe Acho que é um tipo de queijo Isso Isso mesmo Um tipo de queijo Muito bom Miguel Rocha tá pensando em umas coisas bem diferentes, né, Miguel? Pode ir pensando aí, falando, se quiser Paralepípedo também Oh, o que é paralepípedo? É um tipo de pedra Olha, muito bom Já pintou tudo, Miguel? Sim? Sim Olha o seu médico Fala, Gael Fala, o elepípedo Pode ser um tipo de chão também Eu já andei De chão? E um piso desses Ah, isso mesmo É um tipo de pedra, né? Pode ser um chão Pode ser no chão Muito bom Alguém terminou? Eu sei uma coisa também Miguel Rocha Fala, Miguel Rocha Canguru 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 começa com que letra? C C Muito bem Vicente Japur Já terminei Só um pouquinho, Tomás Vicente Japur vai falar agora Só um pouquinho Já terminei Ah, tá bom Fala, Tomás O que tu queria falar? É que É para o elepípedo É Eu esqueci O que? Não quero mais falar Não quer mais falar? Então tá Ó, quem terminou A prof vai começar a chamar E aí quem terminou Vai mostrando pra prof Que eu quero ver se esses desenhos aí Estão bem pintadinhos, tá? Então pode começar a mostrar O Kauai Terminou, Kauai? Não, eu tô caprichando primeiro Tá bom Então eu te chamo depois Raíssa, terminou? Tô caprichando Tá bom Laís, terminou? Não? O Gael, terminou? Terminou, Gael? Eu não posso entrar Por quê? Você não quer mostrar? Ah, eu queria ver Se ficou bonito o teu trabalho Não, mostra-me Deixa a prof ver Senão depois a mamãe Vai ter que mandar lá Para o e-mail Para eu ver Nossa, a prof Aproveita que você tá Ainda ao vivo Olha Muito bom Por que que não queria mostrar? Hein? Tava com vergonha, Gael? Não Não Tá bom Ah, porque você não tinha terminado É isso? Não Então por quê? Não te ouvi Ficou picada a tua voz A prof não conseguiu entender Ah, mas que eu não tinha terminado Ah, tá Tudo bem Era só dizer Não terminei Vicente Ketka Terminou? Pronto Terminei Pode mostrar então Vicente Ketka Olha Muito bom Muito bom Vicente Silva Terminou? Ainda não Ainda não? Tá Então termina Miguel Taline Terminou? Pode mostrar então Como é que eu não ouviu? Olha Muito bom Miguel Taline A bola ficou branca e preta? É E o coelho ficou branco? Coelhinho é branco também Tá Maite Terminou? Sim Então mostra Muito bom Muito bom Maia terminou? Sim Sim Quer mostrar? Mostra pra profe ver Levanta só um pouquinho Pra profe ver os outros desenhos Só tô vendo os primeiros Isso Tá bom Maia Muito bom Laura Meuer Terminou? Terminou? Bem Vou deixar alguns Não Não termina Eu terminei Calma aí que eu tô chamando Tomás Terminou? Terminou Tomás? Não termina Não termina A Maria Luisa Terminou Maria Luisa Então mostra Então mostra Mostra Maria Não tem que ver ainda que eu quero ver as atividades Então Maria O Igor terminou? Já havia Terminou Só um pouquinho Raíssa Falando com o Igor agora Igor Terminou Igor? A imagem do Igor tá travada Miguel Rocha já mostrou? Não Não Então mostra Deve ficar bem grande o meu dedo Ah, muito bom Muito bom Miguel Rocha Bem caprichado Bem colorido Vicente Silva Pode mostrar Aqui ó Muito bom Vicente Silva Bem forte as cores também Muito bom Miguel Rocha Miguel Taline Pode mostrar Ô Provo Eu só queria falar uma coisa Porque a aula foi tão rápida hoje pra mim Tu achou rápida? Eu achei Mas foi o mesmo tempo Foi o mesmo tempo Passou rápido, né? Kawai O que foi? Quer mostrar? Então mostra Muito bom Aí, pode mostrar Olha aqui Eu não piquei as cores ordinárias Mas olha Tá bom Tudo bem Tu pode escolher Porque são brinquedos Viu Raíssa? São brinquedos Aí brinquedos É de qualquer cor, né? Olha aqui Muito bom Quem é que não mostrou? Quer mostrar? Vicente Japô mostrou? É, o Bro Olha Muito bom Vicente Japô Ah, Luísa Pode mostrar Luísa Muito bem Luísa Laís Muito bom Muito bom Laís Tá fechado também Laura Mel Pode mostrar A Lulu vai sair, tá? Só porque ela ama Não tem um call agora Ah, tudo bem Ó, só não esquece A tarefa, tá? A tarefa de segunda-feira Que é do gráfico das frutas, tá? Tá bom Obrigada Então tá Pronto Pronto Todo mundo mostrou? Pronto Laura Machado Muito bom Laura Machado Pronto Aia já mostrou, né? Pronto Oi Eu Tocou o sinal Tocou o sinal Tocou o sinal, isso Fala Tomaz Nós já vamos sair, tá? Só um pouquinho Eu já tenho que sair Porque minha irmã tem que entrar Então tá Pode sair então Tomaz Bom final de semana Tá, gente? Só não esquecendo Ó, não esquecendo da tarefa Que a prof já deu a tarefa Que é o gráfico que tem que fazer a pesquisa, tá bom? Tá Bom final de semana Bom final de semana pra vocês Tchau 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 Oi Um minutinho A mãe do Kauai Só um pouquinho, gente Fala, Dani É que o Igor Ele fala que ele fica com o dedo levantado E você não tá vendo ele A pessoa tá se chorando Sofrida Porque não viu a tarefa Tá bom É que às vezes Não ouvi a última palavra Não, aí eu tô falando pra ele Que você não deve ter visto Porque ele tava baixo Sei lá É porque às vezes Realmente não aparece o dedinho dele Ele fica muito pra frente Ou muito pra trás Eu já expliquei isso Mas é só porque ele tá tendo uma crise aqui Ó, que bonito Ah, tá Mas ele Eu vi a tarefa dele Ele mostrou Diz que eu tinha visto Ai Tá Eu vi Tá bom? Tá, Igor Bom final de semana Pra vocês também Tchau Tchau Tchau, Laura Machado Tchau, Maite Tchau, Laura Bom final de semana Bom final de semana Eu vi Ele falou O que você quer fazer? Então eu falei pra ele Que isso é falta de educação Ele tá te pedindo desculpa Ah, então tá bom, Cauai Tudo bem, tá? Tá Provo de desculpa Beijinho Tchau 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 Vocês também Tchau